Olá pessoal, iniciamos então o capítulo 1 da disciplina de gestão da regulação que trata do Estado e sociedade. Então, como já discutimos em algumas disciplinas, como outros professores já discutiram com vocês também, o conceito de Estado e as suas origens. Vamos encontrar aí nos nossos estudos que as pessoas se viram obrigadas a se unir, a viver em sociedade, em razão das suas necessidades básicas. Outros autores vão dizer que a sociedade fez como consequência nascer o Estado, desse conjunto de pessoas que compõem a sociedade formou-se o Estado. Outros vão dizer que o Estado surgiu da família. Outros autores vão comentar que o Estado surgiu da guerra. E outros autores vão dizer que o Estado é uma criação exigida pela sociedade burguesa para proteger a sua propriedade em razão dos menos abastados. Então, se nós aprofundarmos e discutirmos esse conceito de Estado, vai longe. Mas, para nós aqui, nessa disciplina de gestão da regulação, vamos entender aí que esse Estado é o que está diretamente previsto dentro de um modelo definido da Constituição Federal e precisa exercer sua função de buscar o bem comum de toda a sociedade, das pessoas que compõem o Estado brasileiro. Dentro desse raciocínio surge o que? Está previsto na nossa Constituição esse modelo, esse sistema econômico, nosso modelo econômico. E aí, através dessa definição, nós temos que enfrentar o mercado. ou seja, os agentes de mercado que estão atuando e estão diretamente ligados e trazendo consequências para toda a economia brasileira. Se nós formos pensar em modelos de mercado, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar origopólio, monopólio. Então, essas formas de relações comerciais que existem dentro do Estado brasileiro. E aí, hoje, com essa transformação que nós temos em razão da informática, da teleinformática, os mercados são muito complexos. Então, o Estado precisa criar mecanismos para evitar que os cidadãos sofram, sejam lesados em razão desses agentes de mercado. Então, surge aí a intervenção do Estado para tentar regulamentar esses agentes do mercado. E aí, podemos citar como as barreiras alfandegárias criadas pelo Estado, a verificação pelo Estado de quem são os sócios de determinada organização. Podemos citar ainda a verificação da situação econômica das empresas que vão atuar em determinado setor, né? Porque o Estado, às vezes, pode até criar uma concessão do serviço público, né? Transferir esse serviço público para um terceiro, para um agente privado e não pode correr o risco dessa atividade ser finalizada em razão da situação econômica patrimonial dessa instituição. Então, ele também faz essa verificação para verificar se não terá problemas, né? Com a concessão de serviço público para determinada organização, né? Então, temos o Estado, né? Temos o mercado e temos o quê? Uma previsão constitucional que o Estado pode fazer a intervenção, né? Então, o Estado faz a intervenção de acordo com a necessidade que ele verificar, né? Ou, né? De acordo com os pensamentos da coalizão política que esteja no poder do Estado, certo? E aí, né? Essa coalizão política faz o quê? Acaba criando, né? Organizações estatais para fazer essa intervenção, tá? Ou seja, o Estado tem o seu aparelho para fazer essa verificação e essa proteção aí dos mercados em razão dos grandes agentes econômicos, né? Como exemplo, podemos citar aí CAD, Comissão de Valores Imobiliários, né? Bacen, né? Entre outros, né? Então, essas instituições são utilizadas pelo governo central para fazer uma intervenção direta na economia. Ou seja, com a finalidade, né? De regular os agentes de mercado que estão atuando e trazem todos os efeitos, né? Para a economia de um país. Esses efeitos podem ser muito bons, mas também podem ser ruins. Então, o Estado precisa ficar atento para que essa intervenção aconteça, né? Para evitar um caos, né? No sistema econômico do país. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.